E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara demais da conta eu tô Putas minhas amigas estão todas fazendo essas coisas Fala com a testa fica assim a família Morreu o da gana loteria Qualquer coisa todo mundo assim The lizard family né Lagarta né muito Muito louco isso Aí bota a bunda bota a boca a outra botou a boca Agora tá com o lado da boca inchada E fica assim ah nunca mais vou fazer isso Tá completamente um cara de doida com esse negócio Aí eu vou assim o que você já fez Eu não faço nada não fiz nada até agora Nem o cabelo eu pinto É mesmo Aí a gente mentira Eu falo olha aqui tô cheia de cabelo branco Meu cabelo branco é mais aqui assim Eu tenho uns fiapos assim mas não tem cabelo branco Aí a Riane fala isso a minha irmã Você não pinta porque tu não tem cabelo branco Se tivesse tava pintando essa merda aí todo dia De repente De repente né A gente já tá gravando vamos falar um oi pra ele Eu ia falar agora Não é ao vivo né a gente A gente grava pra gente ao vivo Mas não tá passando ao vivo em lugar nenhum Tá bom É porra Thiago Pitbull cara Que honra valeu Eeeeeee Ah pera pera ó Eu até deixei separado aqui olha lá Ah porra tá achando que olha lá Não tinha nenhuma tatuagem nessa época aí Ah não tem essa tatuagem aqui no murequinha olha lá A pessoa tem até cabelo também né Saudade tempo bom né bicho O homem me fala cara Bora Bora Rose Bora lá Thiago eu quero saber Eu não sei muita coisa da sua vida assim Então eu vou fazer umas perguntas de idiota Lógico E o Rafa sabe tudo de você Então ele vai fazer as coisas mais técnicas Entendeu Aí eu falei tipo assim O que eu ia falar pra você primeiro Eu ia perguntar tipo assim Você nasceu aonde Onde você começou a treinar Me conta um pouquinho aí do seu comecinho assim Como é que você entrou no mundo da loma Primeiro da onde você é Você é da do Rio não né Não não Sou de Fortaleza Ceará Estou crescido lá Eu comecei nas artes marciais cara Bem cedo com oito anos de idade Meu pai era faixa preta de Karatê Ah Você começou com Karatê Eu comecei com Karatê Oito anos de idade Só que Não Meio que não gostei muito Fazia seis meses Parava Depois entrava de novo Saca Aí depois do Karatê Acho que aos dez anos Eu comecei a fazer capoeira Aí me amarrei na capoeira Porque podia dar o salto Não sei o que A mulherada gostava também Eu era meio que gordinho na época Aí foi um jeito legal De perder o peso né E meio que entrar naquela Naquela batida né Aí aos Depois da capoeira Eu meio que parei Depois de seis meses Aí comecei a treinar o kickboxing Com doze anos Aí com doze anos Comecei Não parei Aos treze anos Eu acho que foi minha primeira luta amador Fiquei lutando dos treze aos catorze Com quinze anos Fui minha primeira luta profissional De Muay Thai Isso gente Isso tá no Ceará lá Tudo que eu sou contra Olha eu aqui Tipo eu tive que falsificar a minha Meia idade Várias vezes Pra poder lutar Minha mãe não sabia Ficou revoltada Você da onde em Fortaleza? Porque eu ia pra Fortaleza Todas as esferas Lá na Praia do Futuro Porque a minha avó morava lá Não eu sou Eu sou do Benfica Do Benfica é um pouquinho mais perto Lá da Da downtown É do centro Um pouquinho mais Ah entendi Entendi É Aos quinze anos Fui minha primeira luta profissional De Muay Thai Né Aos dezessete Eu entrei no MMA É Lutei no Brasil Dezessete Aos dezenove Aos dezenove eu não mudei pra Flórida Pro sul da Flórida E tô aqui há quase dezenove anos Cara Correndo atrás Caraca Nossa senhora Então é que legal E você começou lá no sul da Flórida Mas você já treinava MMA Você foi pro Rio também por um tempo Ou você veio lá de Fortaleza Direto pra Flórida? Não interessante Então eu Tipo lutei no Nordeste todo né E Fui de Fortaleza pra Curitiba Passei duas semanas lá na Chutebox Conheci o Vandei Conheci o Shogun Conheci o Antsus Silva Aquela galera lá daquela época Acho que isso foi 2000 e 2000 e Começo de 2003 por aí Aí passei lá mais ou menos umas duas semanas Não foi o que eu Tava esperando Quando eu fui pra lá Eu ia ter praticamente tudo De graça né Treino Dormitório Um patrocínio e tudo Quando eu cheguei lá não era isso Eu praticamente tinha que pagar por tudo Por treino Por lugar onde dormir Por comida e tudo Meio que não funcionou pra mim nessa época Foi na mesma época que eu recebi a proposta da America Top Team Pra mudar aqui pra Flórida Pra treinar, lutar Com todos os custos Tudo pago direitinho Aí eu inventei que minha avó tava doente né Pro pessoal lá do Chutebox Acabei voltando pra Fortaleza Quando eu voltei pra Fortaleza Eu fui só ajeitar minha vida Cumpri a passagem e fui embora Que maravilha E foi o Libório que te chamou naquela época? Foi, foi maneiro Porque eu lutei no B-Tat Combat Fiz duas lutas Ganhei o primeiro Ganhei o segundo né E o pessoal me conhecia Já no Nordeste Na cena do Nordeste Todinho E foi na verdade o professor Marcos Aurelio Na época Que era aluno do Libório né Ele e a America Top Team tava começando E o Marcos Aurelio era de Fortaleza também né Eu meio que Ele escutou de mim Escutou que eu tinha boa reputação Eu encontrei com ele cara Era num aeroporto lá de Fortaleza Pinto Martins Eu dei pra ele minhas fita cassete Na época ainda Caraca Ele trouxe pra cá Pra America Top Team O mestre Libório viu E conversaram com o Dan Lambler né Que é o dono da equipe E falou não Traz moleque Que só tem que pagar Ele tem que comprar passagem Quando chegar aqui tá tudo liberado E foi isso aí Quando eu cheguei na Flórida Eu morei acho que De dois a três meses na casa do Libório E depois de morar na casa do Libório A gente se mudou pro Big Brother né Que é a casa dos atletas aqui Sim 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 E já tava Tava todo montado Eles tava montando ainda Quando você chegou Tava meio que no começo A America Top Team começou em 2001 Mas de uma forma bem informal né Não tinha Tinha os coaches Que era o O Conan Silveira O irmão dele também Aí O Dan Lambler Que era aluno do Conan né Na época Queria Queria ter o melhor time de MMA do mundo né Ele começou a contratar a galera O primeiro É reforço foi o O mestre Libório né Ele trouxe o Tio Liba pra cá E o Tio Liba meio que abriu muita porta né Tio Liba É como as minhas filhas chamam ele É É Tio Liba pra cá Tipo meio que o Tio Liba Abriu muitas portas né Pra gente Começou a trazer pessoal de qualidade E nessa época A America Top Team A America Top Team tava recrutando Atletas no mundo todo E Era a America Top Team Era meio que Brasília Top Team Que só tinha brasileiro na parada né No começo E Foi maneiro pra caramba Eu já era Lutador profissional Acho que eu tinha um recorde de 9 em 1 No MMA Quando eu vim pra cá Tinha umas 10 lutas de Muay Thai Já uma luta de armadura de boxe Então eu já tinha alguma experiência Mas nada é comparado ao que eu aprendi aqui né Então foi Foi legal mas Ao mesmo tempo foi Eu já sabia o que eu queria ser né Lutador Já tava desse Minha mãe já pra Horrorizada Ela Tiago não tem como mandar um mototaxe Te pegar lá na Flórida Mas Deu tudo certo cara Eu falei mãezinha não se preocupa não Que eu vou sair daqui Eu vou fazer zoada A senhora vai escutar daqui E graças a Deus deu certo Que massa E ela Você tem irmãos e irmãs também lá em Fortaleza? E algum deles seguiu o caminho da luta também ou não? Não não Meu irmão mais velho Eu tenho um irmão mais velho e um mais novo Eu sou do meio É Meu irmão mais velho treinou jiu-jitsu um pouquinho É E o mesmo mais novo também Treinou jiu-jitsu um pouquinho Mas Nada demais Os dois são bancários Eu sou a Tipo a ovelha negra da família né Negra não Você que tá vivendo a vida mais relaxada aí Não é não? Aí você ficou na Top Team Aí você foi nessa casa Naquela época Quem tava lá na casa Você lembra de alguns dois ou três nomes assim Que tava na casa que tão lá até hoje ainda ou não? Não Até hoje não Isso que é tipo Foi maneiro na América do Sul Não maneiro e triste ao mesmo tempo né A gente meio que reciclou muita gente A galera que chegou aqui no começo quando eu tava Acho que não tem mais ninguém Tipo o pessoal continuou morando aqui Isso né Na época que eu tava aqui Tava o Jorge Santiago Tava o Gesias Cavalcante Aí tinha o Charco e o Tubarão também O Emem Bussar O Renato Tavares tava com a gente O Thiago Tavares tava com a gente também Então tinha uma galera boa aí Que tipo meio que ajudou aquela foundation né Da Pecinho Então foi maneiro A gente morou junto Tipo quando começou America Top Team Era uma casa de três quartos né Então tipo Tinha três marmões de um quarto Dois em outro Dois em outro Quando eu fiquei um pouquinho mais velho Eu comecei a ganhar meu quarto sozinho né O Marcos O Marcos Luta né O Marcão O Marcão só consegui ficar Uma semana e meia com ele no quarto Não tinha como Um beijo bagunceiro Mas pô Foi experiência maneira pra caramba A gente America Top Team Tem quase vinte anos né Disso aí A gente tá no digital hoje em dia Porque a gente fez mais erro Que todos os times Que teve aí A gente passou por onde Muitas Aprendizadas É aprendizadas pra caramba Então a gente tem Eu roubei mais Por isso que a gente é Bem mais sucedido Que os outros times daí Eu sempre falo aqui Nas resenhas A gente faz uma resenha Com um monte de gente Os meninos estão sempre na resenha O Natan O Thiaguinho E a gente sempre fala E no... Como é que é? Essa aí é a nova safra né O Thiaguinho O Thiaguinho tem sete anos O moleque tá com 25 agora Meio que se criou aqui O Natan também Pô O Natan antes de ser campeão do PFL O moleque passou um perrengue aí Que não conseguiu arrumar a luta De hora pra outra Entrou no PFL É maneiro pra caramba Ver a história Da galera né Que veio do Brasil E... Pra mostrar que aqui cara É só correr atrás Só ser dedicado Que de um jeito ou do outro Você arruma a sua vida aqui Exatamente Exatamente E eu sempre falo cara Acho que... E não é pra puxar a sardinha Mas... Eu não acho que tem um camp de... De MMA melhor do que... Do que a American Top Team Em tudo Você olha a estrutura Em coach Em... Em body né Que o pessoal chama Tipo de... De atleta pra... Pra treino e tal É sensacional de ver né Muito legal Eu vou assistir todas as tuas entrevistas Com todo mundo de outros times Pra tu ver se fala a mesma coisa É o que eu falo cara Eu já... Eu... Eu... Eu levei até umas torcidas Até umas torcidas de nariz Porque... Eu não lembro com quem que eu tava falando E eu falei cara tipo... Porque por exemplo... American Top Team E tem cara que não gosta que fala entendeu E eu não tá... Tem nada a ver É só... Bobageira É... É o nome do time que a gente escolheu Exato Com a Brasília Top Team né Porque o Libório veio de lá pra cá O pessoal... Pô... American Top Team e pronto acabou Vem decidir aí Exatamente É... Cara... É o que a gente vem... A gente graças a Deus tem o... O padrinho da gente né O Dan Lambert que é... Meu padrinho aquele é o... O nosso Command & Chief É o nosso presidente praticamente né O cara... Graças a Deus é muito bem de vida E decidiu brincar de ter o melhor time do mundo E pra ele dinheiro nunca foi problema E é... Essa é a nossa segurança né Saber que o cara... A... A... A vida de muita gente aqui De muito lutador É... É... O cara deu gringar pra mais de 50 cabeças aqui Caraca... E ao mesmo tempo cara... Formou esse... Esse time aí... Que... Que... Praticamente... Mudou a vida de muita gente E criou muita família aqui né Tem muita família hoje em dia Que vive... Que... Bem hoje em dia por causa da American Top Team E... É o que só que a gente faz cara... A gente não tem nenhum... Outra coisa acontecendo a não ser... Preparar atleta... Ou treinar atleta... 24 horas... 365 dias... No ano... Só luta... Luta... Final de semana passada... A gente teve uma luta grandona... Esse final de semana... A gente tem mais outra... Com o Thiaguinho no meio evento... Então... A gente tá sempre nas cabeças né... Amanhã tem... A gente tem... Quatro caras no Bela Tor... É... Sábado a gente tem o Thiaguinho lá... Mais outros também... Então... Thiaguinho fazendo a luta principal... Você tava na luta do Dustin? Eu tava... Eu tava fazendo o corner dele lá... Que massa... Cara... Como é que é assim... A vibe né cara... Porque... Cara... No fundo assim... Tipo... Todo mundo foi pra luta... Sabendo que o Dustin ia dar um cacete no corner... Porque ele já não é o mesmo corner e tal... É perigoso... Mas ele traz uma vibe diferente pro evento... Não traz? Eu pensava que o Dustin era o underdog de novo... Que... Ia ser esquartejado... Porque o evento todinha ali era McGregor cara... O Irish né... Os fãs lá da Irlanda bicho... Os caras são... Famáticos... É o McGregor... É que nem janeca... É que nem futebol... É... Não... Ele... Criar um culto pra ele cara... Que porra... Eu... Como coach né... Do DP bicho... Tô sendo atacado lá... Até minha esposa foi atacada também... Cara... São malucos bicho... Mas é maneiro tipo... É bonito ver essa paixão né... Pelo esporte da gente... Que hoje em dia é o esporte número 4 aqui... Nos Estados Unidos né... A gente passou o... O... Como é que se chama? O... Rock... Rock agora... Então foi... Foi maneiro pra caramba ver... É tipo... O crescimento do esporte né... E o McGregor... Não falou pra caramba... Mas o cara meio que mudou um pouco né... O MMA em relação a... A estrutura de pagamento... Para as atletas estão ganhando bem mais hoje em dia... E meio que ele trouxe uma atenção... Para o UFC que não... Tinha mas não tinha tão grande como... Como ele foi fazer né... E não importa o que acontece... O cara dá um jeitinho... Eu falei... Eu falei pra ele... A mesma coisa que aconteceu no final dessa luta... Eu falei no final da luta do Nate Diaz com o Leon Edwards... Falei... Cara... Se o Nate perde aquela luta... Cinco rounds do jeito que ele tava perdendo... Meio que acaba um pouco... O fogo ali... Você fala... Pô... O cara já era né... E aí no finalzinho... Rola um soco que todo mundo fala... Nossa... Quase ganhou a luta... E foi a imagem que ficou da luta... E do Conor... Levando um cacete ali no final do primeiro round... Quebra o pé... E aí sempre deixa aquele... E se... Né... Tipo... E se não tivesse se machucado... Mas isso é bom... Porque o cara volta o ano que vem... Lota de novo né... E o cara não apaga... Não... Em relação ao marketing cara... Ele é super inteligente... Ele sabe exatamente o que tá falando... Eu não concordo com as coisas que ele tava falando... Nessa luta agora... Atacando família... Atacando todo mundo... Falou merda da mulher do Dustin Pacarada... Foda... Falou... 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 O que ele achou... Tocar em mulher é foda... O que ele falou com a mulher do cara? Falou que ela tava no DMs dele... Pô... Your wife is on my DMs... Tá mandando mensagem pra ele... Tipo... Foi... Ela mandou a mensagem... Eles lutaram da primeira vez... Porque ela meio que toma conta da charity... Da fundação que eles têm... E tipo... O McGregor... Desculpa... O McGregor pediu... Falou que ia donar... 500 mil dólares... Pra fundação deles... E ela contatou eles... Em relação a... Pra tipo... Organizar... Esse dinheiro... Essa transferência... Que quer que não... Meio milhão de dólar... Até eu mandar mensagem pra ele também... Mas... Oi sumido... Aí... Tipo... Ele meio que usou essa... Mensagem... Pra poder entrar na cabeça do Dustin... Mas a gente já sabia que ele ia tentar fazer... A gente meio que... Deixou o espírito Dustin... Meio que a prova de bala... Cara... Ele vai tentar tudo... Tu vai ver o desespero na cara dele... Isso vai te dar confiança... Vai saber que ele... Não tá tão confiante como ele parece... Na verdade... Isso é até bom pro Dustin... Porque isso aí promove a luta... Só faz com que os dois... Fiquem mais... Populares... Praticamente... O Conor McGregor... Tava trabalhando pro Dustin... É... Mas é bom... Se o cara souber separar... É ótimo... É... Não... Isso foi a diferença na primeira luta também... O Dustin... Quando lutou com ele na primeira vez... Ele era muito emocional... Não sabia se controlar... Não se conhecia ainda... Não sabia o homem que ele é... Hoje em dia... Ele sabe exatamente... O tipo de atleta... O tipo de homem que ele é... Quando você sabe... Esse tipo de coisa... Fica bem mais fácil você saber... Por que você tá lutando... E a gente sabia... Cara... Que era só o Dustin conectar... Primeiro soco de novo... Que o McGregor ia ter aqueles flashbacks... Da luta passada... E o McGregor é aquele tipo de lutador... Que é super talentoso... Mas ele é o que a gente chama de frontrunner... Ele tem que estar ganhando a luta toda... Para poder estar bem... Ele não é um cara que consegue... Voltar de uma dificuldade... Então foi legal... Foi maneiro pra caramba... Massa né... Porque o inglês é muito bom né... Tiago... Porque eu não tô vendo muito sotaque... Quando você fala não... Eu tô de nove anos já... Desde que eu cheguei aqui... Eu tentei meio que aprender... A cultura americana pra caramba... Quando eu aprendi a falar um pouquinho de inglês... Eu já queria só namorar americano... Pra poder aprender né... Só pensando no futuro... Aí... É... Tipo... Eu sou casado com um americano... Hoje em dia tem... A gente foi casado em 2015... Tem seis anos já... Mas a gente tá junto mais de dez anos... Então... Ajuda pra caramba... Eu falo português quando eu vou pra casa... Mas aqui em casa eu só falo inglês... Praticamente... Aqui e lá... Meu português dá uma misturada... E o sotaque... Você é chato com sotaque? Você quer ficar sem sotaque? É isso? Não... Não... É tipo... Eu... Eu tenho um sotaque... Se a gente falar um pouquinho mais inglês... Dá pra escutar o sotaque... Só que o meu sotaque não é tão forte... Porque... Eu convivo com o americano direto... Minha esposa americana... A família dela também... Então tipo... Meio que eu... Eu aprendo um pouquinho o jeito que eles falam... E como eu aprendi a falar também... Era escutando hip hop pra caramba... Tipo... Lendo os closed caption... Nos movies... Nos filmes que eu assisti aqui... Então meio que... Eu aprendi um pouco da... Da gíria americana... Mas se a gente conversar um pouquinho... Não dá pra escutar meu sotaque ainda... Não tem como... Eu sou uma puta perfeccionista com o negócio de sotaque... Porque meu pai uma vez falou pra mim na academia... Que eu não podia atender o telefone... Porque ninguém ia entender meu inglês... Você não tá entendendo... Eu agora você pode... Neguinho juro... Eu falo... Você não é americana? Eu falo... Não, não sou... Você fala outra língua? Eu falo falo... Eu falo português... Mas você fala português assim... Que nem uma brasileira? Eu falo falo, cara... Eu tô assim... Vidrada... E não ter o sotaque... Pra calar o meu pai... Que eu virei uma louca... Quando falo inglês hoje em dia... Caraca... Pior que o inglês dela é... Acho que o melhor brasileiro... Que eu já ouvi falando inglês... É a Rosa... Ah, que maneiro... O Wagner Rocha... Ele fala inglês... Ah, ele fala inglês bem pra caralho... Mas calma aí... Calma aí... Calma aí... Ele fala inglês tão bom que nem eu... Ele fala inglês americano... Igual a mim... Só que... Nós fizemos um podcast com ele... E ele deu umas escorregadas no português... Eu... Ah... Português... Não vem não... É... Foda... Escuta... Como que é a transição da... Pô... Ficou 15 anos no UFC... Não é isso? Saiu do UFC em 2019... Dali você já tava procurando outro lugar pra ir lutar... Ou você falou... Pô... Vou mergulhar de... Que você virou... Pô... Um dos melhores coaches da América Top Team... Né cara? Coach de MMA de lá... Não é isso? Isso então... É... Eu comecei a... A meio que entrar um pouquinho de... De part-time... Né... Eu não... Eu não... Entrei como full-time coach... É... Há 5 anos atrás... É... Eu... Eu saí do UFC no final de 2019... Eu lutei no UFC... Durante um pouquinho... Um pouquinho a mais de 14 anos... E tipo... No... No... No final... Desses últimos 3 anos no UFC... Eu meio que tava... Um pouco desanimado... Porque... Tipo... Eu tive nas cabeças... Lutei pro cinturão... Você foi lá em cima... Vai pra baixo... Aí você consegue ir lá em cima de novo... E agora eu tava meio que só... Naquela mediana... Né... Não tava... Eu já sabia exatamente o que ia acontecer... É... Quando eu chegava lá no Five Week... Até a hora de eu sair... Tipo... Não tinha mais novidade... Não tinha mais aquele... Fato de... Excitement... Sabe? Eu não tava tão animado pra poder competir... Tipo... Super respeitoso... Da situação onde eu tava... E do... Deixa eu ligar aqui... Eu acho que vira quase que um clock in em clock out... E quando começa o clock in em clock out... Você perde o tesão total... É... Não era a mesma coisa... E tipo... Meio que quando eu saí do UFC... Na minha última luta... Eles me ofereceram outro contrato... Eu recebi contrato... Proposta também do Bellator... E do PFL... Só que... Saí do UFC... Cara... Pra ir pra outro evento... Né... É... Não fazia muito sentido pra mim... Tanto porque... Eu tava lá tão tempo... E a proposta não era tão boa também... Né... Tipo... A proposta que o UFC me deu... Era melhor que até que os caras estavam me dando... Aí eu meio que... Não sei como fazer... Talvez eu vou aposentar... Não vou aposentar... Que graças a Deus... É... Em 2012... De 2012 a 2014... Eu tive quatro cirurgias... Então... Nesse tempo que eu tive quatro cirurgias... Eu passei quase dois anos... Mais de dois anos sem lutar... E eu meio que já fui preparando... Pra essa fase... Onde eu tô agora... Que eu sabia que eu não podia lutar pra sempre... Sim... E me preparei já... É... É... Quando eu... Em 2019... Quando eu decidi que não ia mais lutar... Eu não precisava lutar... Graças a Deus... Eu tinha tudo certinho... Pra poder só... Ficar... É... Trabalhando como coach... E entrar pra polícia... Que foi minha primeira paixão... Né... Até antes de começar a lutar... Eu sempre queria ser policial... E pô... Eu tenho a oportunidade de ser policial aqui na América... Eu tenho vários amigos aqui no FBI também... Então... Demais... Querem fazer aquela transição... Aí o meu manager falou... Tiago... Tem um Bernaco Boxing... Que eu já tinha ouvido falar... Já... Eles começaram em 2018... E esses caras tão pagando bem pra caramba... E... É... É um desafio novo... O que é que tu acha? Eu... Quanto bem que eles tão pagando... Deixa eu ver... Aí ele me mostrou a proposta na hora... Vamos nessa... Vamos... Era um contrato de três lutas... Mas se eu virasse campeão... É... Antes das três lutas terminar... A gente podia renegociar o contrato... Que foi o que aconteceu... Fiz duas lutas... A primeira luta foi meio que... Eu era pra lutar com o Phil Baroni... Né... Só que o Phil Baroni meio que machucou... Desapareceu... Aí eles colocaram um moleque... Que tinha muita experiência já... Ele era campeão na Inglaterra... Foi campeão do mundo na Inglaterra... E tinha tipo... Já no Bernaco Boxing... Então ele me deram uma pedreira... É... Pô... Peguei quarenta pontos na minha cara... Ele me deu a cabeçada... No quarto round... Que abriu... É... Minha cara pra caramba... Peguei ponto embaixo... Então um total de quarenta pontos naquela luta... Ganhei... Graças a Deus... Mas... Aprendi também... Né... Porque o tempo da luta... Do Boxing Luva... É um pouquinho diferente do tempo de MMA... Quase do chute... E aquele milissecond... Faz uma diferença fodida, né... Pra caramba, cara... É que a minha... Minha luz agora fica apagando... E... Isso... É... Ligando e ligando... É... O tempo é diferente... Porque você só tá usando os braços... Então você... E não tem muita distância... Né... O... O... Que eles chamam de square cage... É bem menor... Então... E é dois minutos também... Dois minutos por um descanso... Então é tipo um sprint, né... Começou... Você tem que estar sempre posicionado... Pra saltar a mão... E se proteger... E demorou tipo um... Uns três rounds... Pra mim entender... Porque o primeiro round... Quase que eu chuto ele... O segundo... Lá parada... Deixar... Eu dei um jab... Ah... Chuta por trás... Não pode... Eu dei um cruzado... Chuta por dentro... Não pode... Tipo... Lá pro terceiro round... Foi que virou memória muscular... Não tava mais pensando muito... E nessa segunda luta... Eu já tava bem mais confortável... Porque eu venho treinando no boxe... Já... Só boxe... Desde... É... Do começo de 2002... De 2020... Foi quando assinei com eles... Eu assinei com eles em fevereiro de 2020... Antes da pandemia começar... Então... Tipo... É... Virei campeão... Graças a Deus... Nessa última luta agora... Lutei com o do cara que era... Sinistro... Tinha aquele nocaute mais rápido... Aham... Eu lembro... Disposto... Três segundos... O cara era... Boxeador profissional... Tinha... Acho que... Onze nocautes... Doze lutas... Onze nocautes... Uma derrota... E foi bem maneiro... Foi bem maneiro... Porque eu tive a oportunidade... De virar campeão... Todo mundo aqui no evento... Que é respeitado pra caramba... O evento aqui nos Estados Unidos... É o evento que tá mais crescendo... Nos Estados Unidos... Em relação a... Esporte de combate... Né... É um esporte respeitado... Entre os lutadores... De MMA... Tipo... A gente brinca... Né... Tem... Tem um jeito que o pessoal normal... Né... Os civiles... Olham pra lutador de MMA... E tem um jeito que o MMA... Olha pro lutador de Bernaco... Né... Que é bem... Bem tipo... Vocês são malucos... Mas na verdade... Não é tão... É... Treinamento é bem mais fácil no seu corpo... A luta em si é mais curta... Só são 10 minutos... Né... Você vai cortar... Porque você tá sem luva... Então... Tipo... Vai acontecer... É parte do... Do esporte... Mas... Do pescoço pra baixo... Cara... Você tá zerado... É... A mão vai tá inchada um pouquinho... Umas... Umas... Quatro semanas aí... No meu caso... Eu... Infelizmente... Quebrei o meu... É... É... Dedo... Caraca... Na luta... Deu um direto... Tipo... Traçalhão em três pedaços... Mas eu fiz cirurgia agora... Em quatro semanas... Eu removo... Eu vou tirar os pinos que eu coloquei... E... Em três meses... Eu tô socando normal... Então... Tipo... Tem... Como tudo... Né... Tem os seus lados ruins... Tem os lados bons... Em relação a preparação... Cara... Meu corpo tá zerado... Sabe... Se preparar pra MMA... Você tem que fazer o wrestling... Grappling... Fazer... É... É um treinamento diferente... Né... É... Tipo... E é bem mais... Eu acho que eu não conseguiria tá... Tipo... Coaching... Né... Do level que eu tô coaching... Hoje em dia... Se eu tivesse no MMA... Porque o MMA existe bem mais do meu corpo... Passando a vida toda... Treinando no MMA... Mudando só pro boxe... Cara... É... É uma... É uma alegria... Né... Porque... É... Só pra boxe... Não tem mais joelho... Não tem mais velada... Não tem mais chute na cara... Não tem mais grapple... Não tem nada... Tem um pouquinho de dirty boxe... Você pode usar o clinch... Mas o clinch é fácil pra mim... Porque eu treinei... Wrestling minha vida toda... E Muay Thai minha vida toda também... Então a transição... Em relação a treino... Foi bem fácil... Em relação a luta... A primeira luta foi meio que... O aprendizagem... Né... Pra poder entender o tempo... E a... A... O ritmo da luta... Né... A segunda luta foi bem melhor... Essa é a minha terceira luta... Cara... É... 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 Porque da última vez... O cara levantou três vezes... Fiquei revoltado... E aconteceu uma coisa super estranha... Nessa luta aqui... Geralmente... Quando tem uns dez segundos... Né... Antes de acabar a luta... Eles faz o... A batida... Né... E eu tenho mais de sessenta lutas profissionais... Eu nunca parei nesses dez segundos... Cara... Essa foi a primeira vez nessa luta... Ele tava mal já... É... É... Eu ia dar um cruzado nele... Se tu vê no vídeo... Assim... Eu... Eu jogo meu corpo pro lado... Eu já ia voltar cruzado... Só que eu escutei o gongo... De dez segundos... Aí eu parei... Eu parei... Olhei assim pra cara dele... E comecei a andar pra trás... Aí o juiz falou... Não... Não acabou... Continua... Ele deu dois socos... Eu consegui sair do soco... Já voltei... Quebrando... Só que... Não tinha... Tipo... Não tinha muito tempo... Pra poder fazer mais... Mas ele já tinha... Vou voltar... Do terceiro pro quarto... Mas... Foi interessante... Porque eu nunca... Nunca parei com dez segundos antes... Acho que Deus salvou esse cara aí... É... Estranho... É louco isso... Eu tinha que fazer uma pergunta... Então... Mais ou menos... O Bare Knuckle Fighting... É tipo... Street Boxing... Então... Você tá só boxando na cabeça... 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 É... É... Boxing... E tem Dirty Box também... Você pode trabalhar no clinch... Você pode puxar a cabeça... E... Dar a percussão... Você pode puxar a cabeça... E bater no corpo... Então... As regras de boxe... Normal... Só que... No boxe... Você tem aquela... Three Knock Down Rule... Em cada round... Se você cair três vezes num round... Ele meio que acaba a luta... No Bare Knuckle Box... Se você continuar levantando... A luta continua... Então... Não tem submission nenhum... Não tem submission nenhum... É só strike... É só boxe... Da cintura pra cima... E você pode fazer o Dirty Box... E aí você pode trabalhar no clinch... O fato de ser sem luva... É... A galera pega mais leve... Pelo fato de... De poder machucar a mão... Mais do que machucaria com luva... Porque... O que me falaram... Que eu ouvi dizer... Que a luva... Era pra proteger... A mão de quem tá batendo... Isso... Praticamente... A luva te protege... Protege tua mão... Mas ao mesmo tempo... Você consegue absorver mais damage... Né... Porque... Porque tem... A área de absorção é um pouquinho maior... Então tipo... Quando você luta com o Bernalco... Você não pode estar botando... Você não pode estar socando forte... Todo o soco... Porque você tem a possibilidade de quebrar a mão... Mas ao mesmo tempo... Você quer ser rápido e preciso... Né... Porque como você tá jogando com mão seca... Corta muito rápido... É que nem tá cortando manteiga... Né... Tipo... O osso aqui na pele... Principalmente quando tem uma pele boa... Que nem a minha... Né... A pele de bebê... Então tipo... Você tem que ser bem preciso com o seu boxe... Acho que é uma forma bem mais técnica de boxe... Porque você não pode estar jogando soco por jogar... Porque você pode quebrar a mão... E pode se expor também a tomar um contra-golpe... Né... E... Eu não sei se eu falei isso antes aqui... Só pra vocês saberem... Que a razão que o meu pai saiu do UFC... Foi porque eles adicionaram as luvas no UFC... E meu pai falava que você vai proteger a mão... Mas que você vai ferrar a cabeça da pessoa... Que é a maior preocupação... Eu tô agora no Advisory Board do Concussion Foundation... Que é a minha parada... Minha meta de sempre proteger... É contra o CTE... Essas coisas... O CTE... As pessoas têm uma ideia... Que o CTE vem de concussão... E na verdade não... O CTE vem da pancada repetitiva... Que acontece na academia todo dia no treino... Aquela pancadinha... Aquilo aí durante 10, 20 anos... Que vai desenvolver... Uma coisa mais séria no futuro... E como os nossos atletas... Estão sofrendo muito com isso... Eu tava mais interessada nesse negócio do Bernocchio... De entender um pouquinho mais como funcionava... Mas eu ainda prefiro que se fosse um MMA... No Bernocchio... É... Como eu te falei... Você tendo luva... Cara... Que querendo ou não... Você vai tomar mais damage... Porque não... Tua mão não machuca... Você pode bater bem mais forte... E a área de... Tipo... A área que você tem pra conectar... É bem maior do que a mão... Tua mão que querendo ou não... É um pouquinho pequena... E você tem que acertar do jeito corretamente... Pra não poder quebrar a sua mão... Então em relação a concussion... Damage... Se você tomar um soco forte... Sem luva... Você vai cair... Mesma coisa... Se você tomar um soco forte com luva... Você vai cair... Se tu for mediano... Você vai ficar meio que nocauteado em pé... Se for fraco... Você não vai sentir... Você vai continuar andando pra dentro... Então eu acho que... É... Em relação a... Sequela... É... Você vai ser cortado bem mais rápido... Mas em damage... É bem mais tranquilo... Tipo... Vou te falar... Acho que na minha carreira de MMA... Eu devo ter em torno de uns 30... 35 pontos total na minha cara... Em duas lutas no Bernacu Box... Eu tô com 45 pontos... Saca... Então... Ascerations vai acontecer... Mas em relação a damage... Terminou a luta de Bernacu Box... Eu tava bem... Tava tranquilo... Tem luta de MMA que eu termino... Eu não consigo andar... Minha perna tá inchada... Costela quebrada... O pescoço horrível... Então tipo... É... Bem mais direcionada... Onde você sabe que vai... Lógico... Terminei o Bernacu... Seu mão vai tá inchada... Durante umas 3... 4 semanas... Você vai ter um pouquinho de dor de cabeça... No dia da luta... E vai ter cortes... Tirando isso... Cara... Você tá bem... Então... Mas a gente não sabe do damage... A gente não sabe do damage... A real é essa... Ainda não... Mas tipo... Teve... Um pouquinho de estudos que o Bernacu Boxing fez... Não é tão... É tipo... A mesma coisa de você tá lutando o MMA... A mesma coisa de você tá lutando o MMA... Que o boxe é bem mais traumático em você... Mas é... É comparado com o MMA... Porque... Além de você não ter... Canelada... Ajoelhada... Cotovelada... Você tem a mão... Mas como a gente não tá jogando com... Com tanta violência... Você não pode bater mão em forte... Você não toma tão... Damage... Tão... Tão... Sequela como você deveria... Eu acho... Eu acho... Desculpa Tiago... Mas eu não sei de nenhuma organização... Que tenha feito nenhum estudo... Em relação a isso... Corretamente... Tipo assim... Eles podem fazer... Ter uma ideia do que que é... Porque os estudos não foram feitos ainda... Então não tem como... Se você me disser que você sai de uma luta lá... Você coloca uma máquina na cabeça... Pra eles testarem o que estão fazendo depois da luta... Que eu duvido que aconteça... Aí tudo bem... Mas eu não acho que esse seja o caso... Eu acho que eles estão assumindo... Que não é tão forte... Por causa da luva... Eu não sei... Eu não sei de falar corretamente... Como é que foi o estudo... Nem nada... Mas eu escutei o presidente... Da... 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 Da companhia... Dave Feldman... Ele falou que teve uma companhia... Que fez um estudo... Em relação ao damage do Bare Knuckle... Comparado com o MMA... Essas coisas todas aí... Direitinho... E... Tipo... A conclusão foi que... É tão perigoso... Quanto... Outro... Outro esporte de combate... Como o MMA... Assim... Ou até mais... Não sei... Não sei... Isso aí só vai... Complicado... Complicado... Eu vou procurar saber um pouquinho mais sobre isso também... Pra eu até entender um pouco mais... Porque eu tenho interesse... Eu achava que o Bare Knuckle... Fosse um pouquinho diferente... Eu achava que fosse o MMA... Sem luva... Mas não é... É o boxing... Sem luva... Só boxe... É o boxe sem luva... Mas não é o boxe... Boxe mesmo... É tipo... Um boxe... Com um pouquinho de clinch também... Porque o boxe... Não pode... Pode puxar a cabeça... Mas é o boxe... Com uma mistura de dirty boxe... Uma mistura de clinch... Sim... Mas não tem outra maneira de ganhar... A não ser você nocauteando... Ou batendo na cabeça da pessoa... É aí que vem o problema da parada... É... Ou é nocaute... Ou é por decisão... Do jeito que você ganha... É... É... Entendi... O que é, Rafa? O que é essa cara de idiota? Nada... É engraçado... O... Você tentando entender... Isso... E eu tô... E eu tô vendo a parada... E eu aqui assim... Suando já... Você sabe... Com a cabeça desses meus... Dos meus samurais... Eu já fico louca, né? Você já sabe que eu começo a ficar suando... É... Primeiro, cara... Eu sempre... Como eu tô nesse esporte há muito tempo... Eu sempre tive... A ajuda dos melhores... Médicos aqui na Flórida... Toda vida antes da luta... Eu faço um MRI... Eu faço um MRI depois da luta... Eu tenho... Pô... Um... Octopio Doctor com a gente... Que tá sempre... É... Um dos meus melhores amigos... Eu tô sempre ligando com ele... Então... E eu tive mais de... Eu vou te falar que eu tive mais de 12 cirurgias no meu corpo... Eu rompi os dois peitos... Rompi os dois joelhos... Meu bíceps esquerdo... É... Tive que fazer um angiogram no meu cérebro... Acho que em 2000... E... Acho que foi em 2010... Quando era pra lutar com o John Fitch da primeira vez... Eles acharam... Alguma coisa no meu cérebro... Que acabaram... Tipo... Tiveram que fazer um angiogram... Tipo... Eles... Meio que shrink uma veia no meu... Na... Uma artéria... Na minha cabeça... Mas foi um procedimento bem tranquilo... Tipo... Se fosse há 5 anos atrás... Eles provavelmente teriam que ter... Não aberto a minha cabeça... Tudo... Mas eles fizeram... Pelo... Pelo meu quadril... Eles conseguiram... Uma técnica nova aí... Que eu fiz... É... Que o médico que fez... Estava em New York... E eu tava na... Na luta... Acho que foi em New Jersey... Que era bem pertinho... E eu acabei ficando por lá... Uma semana... Fiz o procedimento... Voltei pra casa... E tava bem... Mas eu tenho experiência pra caramba... Com cirurgia... Infelizmente... Né... E... Não tem como... Não tem como... Mas vou te falar... Cara... Eu tô com 37 anos agora... Vou fazer 38 esse ano... E eu me sinto bem... Pra caramba... Em relação a... Tipo... Só... Podendo sair um pouco... Dessa rotina... De treinar MMA... E tá fazendo rest... Que você sabe... Você se machuca bem mais... No grappling... Do que no striking... Você tipo... Você tá querendo sair... Aquela exchange... Entre o grappling e o striking... É onde a maioria das... Das... Dos machucados acontecem na academia... Os caras tão querendo levantar... Aí tá com caneleira... Aí a perna... Fim... Que eles sabem... Tiago... Que eles sabem... Porque o negócio do cérebro... É um inimigo invisível... Ninguém nem sente... Tá... É... Ninguém nem sabe... Você... É tipo... Eu sou um pouco leigo... Em relação a essa parada... Mas eu acho que você tem que ter tipo uma... Uma predisposição pra isso... Não... Porque eu conheço tanta gente... Que tomou tanto soco... Passou por tantas guerras... Aí não tem nenhuma sequela... Não tem nada... E tem gente que mal foi tocado... E tipo... No futuro... Você já vê um pouquinho de... Tipo... Não consegue falar corretamente... Exato... Depende da pessoa... Tem gente que vai ter... Mas a sequela demora 20... Então ela demora muitos anos... Pra começar a aparecer... E os sintomas são diferentes... Tem gente que vai ter... Ansiedade... Que nunca teve antes... Aí começa a ter... Depressão... Comportamento irracional... Aí você começa a ter umas coisinhas assim... Mas o que eu tô vendo... Que eu tô vendo no long term... Com os atletas de MMA... O pessoal que lutou no Pride... Antigamente... Aquelas coisas todas... Eles estão tendo o máximo... A quantidade de sequela que eles têm hoje em dia... E eles nem sabem que isso... É relacionado... Até jogador de futebol... Eles acham que não é nada relacionado a isso... Aí depois você tem que testar tudo... Pra ver se não é uma coisa física... Do machucado... Por exemplo... Se eu acho que uma dor de cabeça... Você tem que checar o pescoço... Pra ter certeza que não é relacionado a isso... Aí depois que checa isso tudo... Aí você pode ter um... Clinical... Diagnosis... Você não pode diagnosticar o CTI... Ou nada disso... Até a pessoa... Depois que ela falece... Que você pega o cérebro... E testa o cérebro... Mas aí você pode dar um... Clinical Diagnosis... E o mais louco é que as pessoas pensam... Porque ele... Ah... Mas eu nunca fui nocauteado... Rose... Pelo amor de Deus... Ele falou... Jota... Tem nada a ver com você ser nocauteado ou não... Tá? Tem a ver com a pancadinha que você recebe... Todo dia lá na academia... Que você não tem nem dor de cabeça... Sobre a pancada... Nada... É essa... Porque ele machuca... Aí ele vai machucando... 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 E uma coisa que é legal... Eles fazem o teste antes da luta... Mas ninguém testa depois da luta o cérebro... É... É... Não... Eu faço antes e depois sempre... Tipo... Eu faço por mim mesmo... É uma coisa que eu sempre tenho feito... Me faz... Me deixa mais confortável... Saca? Tem uma máquina agora... Tiago... Que é super legal... É tipo aquele VR... Virtual Reality... Que você coloca... E você pelo... Eye Track Movement... Você pelos olhos... Você consegue saber se você tá com algum machucado no cérebro... Tipo... Uma das suas paradas mais legais... E o Neuraline aí... Desse lado aí... Eu vou levar um dia desse... O Parrupa não quer nem ouvir... Mas eu falar... Ele doou o cérebro... Ele fez o pledge do cérebro... Ele falou... Levei você com essa história do cérebro... Eu falei... Meu irmão... Vocês tem que aprender... Eu falei com o Matt... Você erra no telefone todo dia... Eu falei... Matt... Esse negócio do cérebro... Como é que... Como é que você decide aí... Quando o atleta pode voltar a treinar... Depois que ele machuca a cabeça... Alguma coisa... Ele... Não vem me fazer essas perguntas não... Daqui a pouco você quer que eu doe meu cérebro... Não quero nem falar com você mais sobre isso... Eu falei mais ou menos isso mesmo... Que eu quero... Ah meu cérebro... Você vai precisar de uma... Um bound grande aí... Pra colocar essa cabeça... Carência... Cabeça chata... A gente manda pro FedEx... Tem vários tipos de caixa... Puta que pariu... Que papo... Caralho... As peças... Não sei se é mesmo... Ué... Tem que explicar né cara... Tem que explicar pro povo todo assistindo... A gente tem que saber né... Eu tô aqui... Tava todo cheio de roupas... Pro Bare Knuckle Fight... E agora eu sei que é só no boxe... E agora sem luva... Fiquei até com vontade de chorar... O corpo também... Mas o objetivo é bater no queixo... É... Escuta... Você acha que... Essa sequência de lesões... Que você falou... De todas as suas cirurgias... Foi isso que meio que te... Derrubou teu rendimento no UFC... E da parada de coach... Cara... Você... É... Desenvolveu nesses... Nesses 15 anos de UFC aí... Porra... É... VIP... Primeira fila ali pra... Pra aprender né... E como que você transfere... Toda essa experiência... Cara... Eu tô com... Deixa eu... Pra ensinar... Você tá numa briga com essa luz aí... Que tá... Vou trocar esse negócio várias vezes... Vou trazer um pouquinho de luz aqui... O que que é? Um sensor que desliga... A hora que você para de se mexer? Cara... Não... É essa luz aqui... Se eu deixar ela ligada há muito tempo... Ela desiste... E eu tenho que ficar apertando ela de novo... Daqui a pouco ela apaga... Qualquer coisa eu vou ali pra trás... Meu filho tá fazendo a zoada... Eu vou ter que colocar uns headphones aqui... De boa... E aí... Essa parada de... Como é que você transfere essa... Essa experiência gigante... Rose... Ele lutou... O UFC 100... Contra o Sampierre... Como é em evento do UFC 100... Contra o Sampierre... Depois de vencer o... Ele venceu o... Caro Parisian... O Matt Hughes... E o Josh Kochak... E aí ele vai e enfrenta o Sampierre pelo cinturão... Top pedreira... Top do mundo né cara... Tipo... Cara... Eu lembro quando eu lutei com o Caro Parisian... Minha primeira luta... Ele era o único... Cara do UFC naquela época... Que tava usando o judô né... O judô dele era bom pra caramba... E tipo... Ele colocava a carinha pra baixo... E se pancava no ground and pound... Uma trocação dele não era ruim também... Cara... Quando eu lutei com esse cara... Eu tava morrendo de medo... Não morrendo de medo né... Tipo... Eu tinha visto o estrago que ele tinha feito com os lutadores depois... E agora era a minha vez de pegar esse cara né... Então foi... Foi... Foi uma experiência maneira... Porque o primeiro round... Eu meio que tava... Tímido pra caramba... Terminou o primeiro round... Eu lembro que o Jorge Santiago tava no meu corner... E foi em Colorado Springs nessa luta... Então a gente passou umas três semanas antes lá... Pra dar uma... Uma climada na altitude né... Mas eu lembro que eu voltei pro primeiro... Do primeiro pro segundo round... Eu sentei no corner... Ele me viu meio que pensando assim... Ele... É moleque... É só isso que ele tem cara... Vai lá e mete a porrada nesse bicho... Quando no segundo round eu saí mais agressivo... Consegui nocautear ele né... Animal... Legal demais... E aí depois dessa você pega o Matt Rios né... Que tava... Você pegou o Matt Rios no topo ali também né... Ele tinha acabado de perder pro St. Pierre né... É... Quando eu vim pra cá... Eu lembro que o Matt Rios lutou com o Frank Trigg... Primeira vez... E eu lembro... Eu já tava na HTT... Eu vi a segunda luta dele com o Frank Trigg cara... Quando ele tomou aquele... É... Low blow né... No... 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 No Jules... Aí depois... De uma hora pra outra ele conseguiu levantar... Pegou no double leg... Levantou... O cara jogou no chão... Eu fiquei a loucura... Nossa... Esse cara é sinistro... E pô... Vai lutar com ele agora... Foi maneiro pra caramba... Tipo... Eu... Eu... Eu não tenho que reclamar... Lógico que eu... Se eu pudesse fazer coisas diferentes... Eu poderia... Eu acho que isso é todo mundo né... É... Mas... É maneiro porque eu meio que eu fui... Eu... Um... Tipo... Um... A cobaia né... Na HTT... Porque eu fui o primeiro atleta a estar no UFC... A poder lutar... Tipo... Eu acho que o primeiro super star dos caras né... Porque pô... Você é um cara... Você... Não foi muito famoso no UFC... Principalmente naquela época né cara... O pessoal chama The Golden Era né... É... E tipo... A gente teve uma exposição maneira... A gente aprendeu pra caramba com os meus erros né... Com os erros dos coaches na época... Teve muita gente que saiu e voltou... Muito coach que saiu e voltou nessa época... Que eu tava lutando pelo... Pelo cinturão... Meus coaches que tavam comigo na luta tudinha do... Do Matt Hughes... Do Korshek... Tudo foi embora... Da luta do... Do DSP... Então foi... Foi um aprendizagem cara... Mas eu não mudaria nada... Porque... É... Não seria a história que eu tenho hoje em dia né... E eu sou... Tô orgulho pra caramba da história que eu tenho hoje em dia... Aquela luta com o DSP... O que você lembra daquela luta lá? Cara... Eu lembro que... Meu treinamento foi horrível... Porque o meu preparador físico tinha sido expulso da academia... É... O meu... O meu... É... Striking coach... Ele foi expulso também... Porque... Ele era um pouco ganancioso né... Tipo... Ele tava ganhando uma grana maravilhosa... Mas só que ele morava em Bélgica né... Ele tava aqui há um tempão já... Aí até... Passou a minha luta do Josh Korshek... A gente mandou ele ir pra lá... Pra visitar a família dele né... Aí ele resolveu... Não... Só vou voltar se vocês pagarem o triplo do que eu tava ganhando... Que isso... Pô... A gente... Tu vai lutar pelo cinturão cara... Relaxa... Vamos... Tu tá ganhando bem isso... Não é... Não tô entendendo... Você tá muito ganancioso... Aí... Tipo... O DSP meio que achou... É... Um pouco de falta de respeito né... E... Não decidiu voltar a ele de volta... Tipo... Meio que... Minha preparação pro DSP não foi ideal... Foi horrível... Perca de peso foi horrível... Mas foi... Foi aprendizagem né cara... Como eu te falei... A gente fez muito mais erros... Que os outros times aí... Na... Que tão por aí agora... Então... Por isso que a gente tá hoje em dia... Mas foi... A preparação foi horrível cara... Eu não tava... Tava preparado fisicamente... Eu tava no gás pra 25 minutos... Mas mentalmente... Tecnicamente... Eu não tava naquele nível não... Foda né... É... Rose... Você tá aí Rose? Eu tô aqui cara... Faz pergunta Rose... Faz pergunta... Se você me fizer fazer pergunta... Depois você vai ficar reclamando... Que eu só faço pergunta de idiota... Não... Pode fazer cara... Pode fazer pergunta... Então tá... Então Thiago... Olha lá... Olha... 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 O Thiago... O que que o Thiago de hoje... Daria de conselho pro Thiago... Quando ele tava começando no mundo do MMA ali... No primeiro... Quando você chegou na América Top Team... Qual o conselho que você daria pro Thiago? Ah... Vou te falar cara... Acho que eu só falaria pra ele ter mais paciência... Saca... Não... Não tentar... Apressar as coisas que não tão lá ainda... Tipo... Viver mais no presente... No momento... Porque passou tão rápido cara... Tão rápido... Tô com 37 anos agora... Vou fazer 38... Eu cheguei aqui com 19... Eu nunca tinha passado mais semanas longe da minha família... Taca... Minha mãe... Tipo... Ficou horrorizada... Mas graças a Deus... Antes de eu ir... O tio Liboro... Conversou com ela... Não... A gente vai ter uma conta dele... Não se preocupa... Vai ter casa... Vai ter salário... Vai ter tudo... E na época também... Tipo... Meu irmão mais velho... Não era tão velho... Não tava trabalhando ainda... Eu era... O do meio... Que tipo... Tava pra entrar no... Eu tava fazendo faculdade... Eu fiz a terapia... Primeiro semestre... Só que eu não gostava... Eu tava querendo lutar... E o meu irmão mais novo... Era muito novo... Então... Tipo... Meio que quando eu fui embora... Foi que... Aquele negócio de... Vai ter que dar certo... Do jeito ou do outro... Porque... Eu não quero voltar pra ser padeiro... A gente tem padaria lá em Fortaleza... Não quero ser padeiro... Tipo... Pra mim entrar no Banco do Brasil... Eu vou ter que estudar pra caramba... Pra passar nesse concurso... Meu irmão mais velho é super inteligente... Meu irmão mais novo também... Ele entrou lá no concurso da Caixa Econômica... Então os dois são concursados... Pra caramba... E eu era aquela ovelha negra... Naquela época... Mas graças a Deus... Deu certo... Eu acreditei no meu sonho... Cara... Nunca imaginava na minha vida... Que eu ia estar aqui... Estar falando inglês... Ter uma esposa americana... Um filho... Americano-brasileiro... Então foi meio que correndo atrás dos meus sonhos... Sem saber o que ia dar... O que eu falaria pra aquele mundo... É que até paciência... Cara... Continua fazendo o que a gente tá fazendo... Faz as decisões melhores... Que você fez... Tiago... Tá dando um tilt... No áudio aí... Não sei se é o sinal... Que tá ruim... Não tô... É... Não tô te ouvindo... Mas... Você quer fechar... E entrar de novo? De repente fecha o... O navegador aí... Do celular... Clica no link de novo... E entra de volta... Você tá aí, Rose? Tô... Porque eu não aperto o mute... Você tá vendo o que? Você não me vê? Eu não te escuto... Ah, tá... Mas não escuta de propósito... É, mas foi bem na hora... Que deu o pau no áudio dele... Eu achei que tinha dado no seu também... Não... É... Put a mix... On top of one... And then the other one... On top of the other one... Hey, Lia... Come in and help Haifa! É... É... Eu tenho dois outros paques disso... Que eu comprei... Ok... Então, just... Use the follow your heart... Don't use that chow one... Because that chow one... Doesn't melt... Olives... Tomatoes... And... Uh... What's that thing in there... On the plant? Basil... Hmm... I'm hungry... Margarita pizza? Yeah... Make that... But with basil... And then you can put some garlic too... Pera, ele voltou... Pera aí... O Cé... Ah, melhorou... Pra caramba... Ah, que bom... Manda... Manda bala... Vamos com tudo... Onde é que ele tava, Rafa? Ah... Ele tava... Ele tava respondendo a tua pergunta... Só que o finalzinho... O finalzinho... Comeu tudo... Ele tava falando que, porra... Ele nunca imaginou que ia estar aqui... Casado com uma americana... Eu tenho... Eu vejo... Um pouco do que você tá falando... Porque às vezes eu olho pra minha mulher... E pra... Eu tenho uma filhinha americana também... Eu falo... Cara, nossa filha americana... É muito louco isso, né, cara? É estranho, né, cara? É tipo... É... Até hoje em dia... Meu filho vai fazer 5 anos de idade agora... No dia 23... E tipo... Eu não me vejo... Um pai com um moleque... Que tem 5 anos... Eu me acho aquele molequinho de 19 anos... Que veio pra cá... Porque passou tão rápido, né? Foda... Mas ao mesmo tempo... Não mudaria nada... Lógico... Eu falaria pra aquele moleque lá... Que chegou aqui... Tem paciência... Continua fazendo o que tá fazendo... Confia muito em você... Confia no que você tá fazendo... É... Faz um pouco de... Tenha melhores decisões... Em relação à sua saúde... Do jeito que você tá... Tratando a sua vida... Principalmente quando... Quando eu comecei a fazer dinheiro... Aqui, cara... Pô... Eu saí de Fortaleza... Eu vim pra cá com 30 dólares no bolso... Saca... Acho que foi 15 dólares... Do meus amigos lá no Ceará... Fizeram uma... Uma goodbye... Getaway party... Pra mim... Eles conseguiram juntar 15 dólares... Caraca... Eu ia lá... Juntaram esse 15 dólares... Pra mim... Eu tava amarradão... No aeroporto... Ela perguntou... Tiago... Tu tem dinheiro assim... Mano... Eu tenho 15 dólares... Mas eu preciso de dinheiro... Não é que os caras vão me dar um salário lá... Ela... Tu é doido... 15 dólares... Ela me deu o que ela tinha na bolsa dela... Ela pegou e me deu de dólar... Então... Deu um total de uns 40 dólares... Mais ou menos... Eu cheguei aqui... Cara... Early 20s... É uma loucura... Cara... E eu... Com certeza... Eu... Eu... Falaria pra ele... Ser mais cuidadoso com o teu dinheiro... Não fazer tanta... Decisões... Tanta merda... Como eu fiz... Mas... Aprendi pra caramba... Cara... É... É... O... O Dan... Que é o nosso padrão aqui na America Top Team... Ele é como se fosse um pai pra mim... Ele foi o tipo do cara que sempre me deixou fazer os meus erros... Ele... Cara... Tu é o tipo de cara que tem que aprender errando... Não posso te falar o que tem que fazer... O que tem que fazer... Porque tu não vai me escutar... Tu vai... Eu ia falar isso... Ele não deve escutar nada... Tu... Pô... Tu viu do Brasil... Tu tá aqui lutando campeão... Papapá... Tu acha que tu vai escutar um cara que nem eu? Não... Eu vou, cara... Pô... Tu é uma admiração pra tu pra caramba... Não sei... Deve ter me falado... Agora... Não foi, né? Foi... Cara... A gente devia ter te dado essa conversa um pouquinho mais cedo... Mas tudo bem... Cara... Mas agora você tem a chance... De fazer uma parada dessa pra um Masvidal, por exemplo... Que é um... É um superstar... Ganhando aí uma grana... E é um cara meio porra louca também... Porque eu acho que o Dustin... É um cara bem mais centrado, né? Tipo... É... O Dustin... Tipo... Ele tá com a namorada dele desde... Tipo... Do primeiro grau... É... Tipo... É uma história deles que são bonita pra caramba, cara... Eles estão juntos há mais de 20 anos... Quando eles começaram... Ela tipo... Meio que dirigia ele pros cantos... Que ela era... Trabalhava... Tinha um trabalho nele... Não tinha... Uma vez que bancava ele no começo... Eles dormiam no quarto pra poder lutar nos eventos... Pra ganhar 100 dólares... Hoje a gente consegue... Pô... Tá bem pra caramba... Graças a Deus... E tá tipo... Dando de volta, né, cara... Tá ajudando a comunidade dele... Tá ajudando o... Várias crianças aí... Ele partner up agora com o Manny Pacquiao... Com a fundação dele... Eles estão indo pra Uganda... Construir casa... Então é maneiro pra caramba... Que ele chegou onde ele chegou... E tá... Tem a oportunidade de poder dar um pouquinho, né... Do que ele... E o Dustin teve uma... Ele teve uma queda... Uma época da carreira dele... Que ele... Ele pensou em parar, né... Cara... Ele... E diz que a mulher falou... Você não vai parar nem foder... Eu te dirigi aí... Dez anos pra ser empobrado... Você não vai parar não... Mas é normal, né, cara... Essa vida da gente... Bicho... É tudo ou nada, né... Não tem aquele meio termo... Não... É bom... É muito bom... Quando é ruim... É horrível, né, cara... Você quer... Matar todo mundo... E se matar também, né... Ao mesmo tempo... E tipo... O Dustin é aquele cara... Que não gosta da parte ruim... Que é tipo... Tá cansado durante o treino... Continuar treinando... Não gosta de perder peso... Não gosta da entrevista... Dessa... De ficar falando... Merda... Tipo... Back and forth... Ele não gosta dessa... Mas isso é coisa que ninguém gosta, né... Então o que eu falo pra ele... O Dustin... Cara... Tem coisas que... Eu sei que você gosta da gola... Você gosta de ir... Você gosta de lutar... Você é lutador... Você gosta de lutar... Mas não tem como a gente chegar na luta... Se a gente não passar por essa... Essa dificuldade... Nesse sacrifício que a gente tem que fazer... Então por que você não abraça ele, cara... Se entrega... Será que não tem como evitar essa parte ruim... Então... Meu irmão... Tenta se divertir... Eu acho que isso ajudou ele pra caramba... E isso foi com experiência... Eu aprendi essas lições aí... Com experiência... O bom de... Ter competido no UFC durante muito tempo... Ter passado por o que eu passei... Eu consigo... Relate com os meus atletas... Consigo entender bem... Todas as situações que eles estão passando... Porque eu passei por tudo nessa... Nessa... Cara... De... Estar fora durante muito tempo... Por causa de cirurgia... De fazer... Não poder fazer dinheiro... Tipo... De... Praticamente... Tudo que você... Tudo que eu salvei... Em relação ao dinheiro... Ter que jogar... De novo... Porque eu passei mais de dois anos sem lutar... Então... Tipo... E voltar da situação dessa... Ganhar a luta da noite... Na caixa da noite... Poder quase lutar pelo citoral de novo... Fui maneiro pra caramba... E hoje em dia... Virei um campeão... Tipo... De um evento que é super respeitado... Que tá crescendo pra caramba aqui... Verdade... Então é... É maneiro poder ter essa experiência... E poder passar pra galera... Poder ajudar a galera... Fazer uma vida boa também... Hoje... Graças a Deus... Eu vivo muito bem... Cara... Minha família tá bem... Meu filho tá bem... Eu não posso reclamar... Só agradecer... Tiago... Tem alguma coisa que você queria... Que você achou que você já teria feito até hoje... Que você não fez ainda? Hum... Não... Nada? Nada, cara... Tipo... Tudo que eu quis fazer... No meu lado pessoal eu fiz... Tudo que eu quis fazer no meu lado profissional eu fiz... Se eu morrer hoje em dia... Eu morro feliz pra caramba... Tipo... Não tô onde eu quero estar... Lógico... Porque essa pessoa que eu sou... Eu sempre quero estar melhorando... É... Eu acho que... O homem é o homem busy... Né... Cara... O homem que tá sempre correndo atrás... Acho que a gente como ser humano em geral... Tem que sempre estar... Correndo atrás... É... 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 O jeito mais fácil de estimular o meu cérebro... Pra estar sempre... Tentar melhorando... E... Em relação ao lado profissional... Eu tô bem pra caramba... Tipo... Nunca pensava que eu ia estar na posição que eu tô hoje em dia... É... Campeão do mundo... Coaching... Uma das melhores equipes do mundo... Poder viver da luta... Né... Mesmo... E quando eu saí de... De Fortaleza... Eu saí de lá... Porque eu não tinha como viver da luta... Né... Naquela época... Hoje em dia não... Você pode morar no Brasil... E viver muito bem... Se você tá num UFC... Ou num evento aqui nos Estados Unidos... Alguma coisa assim... Mas na época que eu saí... Em 2003... Não tinha nada... Né... Tinha só Minotauro... Vanderlei... Arona... Aquela galera lá... Que tudo... Uma meia dúzia... Né... É... Que pô... Aprende um pouquinho hoje em dia... Que não era tão bem como era... A gente nem sabe que é... Né... Mas hoje em dia... Cara... Você consegue viver uma vida boa... Honesta... Só da luta... Saca... Então é maneiro pra caramba... Viver essa evolução... Né... Você tem vontade de voltar pro Brasil ou não? Não... Não... Infelizmente... Eu quero trazer minha mãe e meu pai... Pra morar aqui comigo... Só que minha mãe e meu pai... São muito enraizados... Não tem quem faça... Eles saí de lá... Eu falo... Minha mãe tem apartamento... Aqui tem tudo... Cara... Eu boto vocês aqui direitinho... A gente abre academia... Eu colo você pra trabalhar na academia... Só pra você não ficar em casa... Que eles não gostam de ficar em casa... Eles são padeiros... Então minha mãe e meu pai... Acordam todo dia... Cinco horas da manhã... É... Não consegue ficar parado... Minha mãe tá com 79 anos... Meu pai é dois anos mais novo... Que minha mãe... Sabe sério... Mas... Parece que é muito mais velho que ela... É... Abriu uma padariazinha brasileira... Por exemplo... Eu vou rachar de vender... Pô... Cara... Que eu tenho... Cara... As padarias brasileiras que tem... O cara faz muito dinheiro... Caramba... Graças a América... Top Team... O dedo deu tanto green card pra todo mundo... Que lá virou um mini Brasil... Agora a Flórida... Esse é o problema de muito brasileiro... Que vem pra cá... Os caras não aprendem a falar inglês... Porque fica só num ciclozinho brasileiro... Caramba... Aqui você não fala inglês se você não quiser... Você tem restaurante... Toitada... Colégio... Igreja... Tudo que você imaginar em português... Aqui tem... É verdade... Então... Eu tô me mudando de volta... Eu me mudei pra cá oficialmente... Eu sempre vim pra cá desde criança... Porque meu pai criou a oficina... Então desde que pequenininha eu vinha... Aí me mudei oficialmente... Pra cá com 19 anos... É a mesma idade que você... Na época que o Collor lá... Tirou o dinheiro de todo mundo... Ficou todo mundo pobre... E viemos todo mundo pra cá... Aí me... Cada uma tinha um apartamento... A gente tava vivendo super bem... Eu morava sozinha... Pergunta pra roupa... A gente fazia festa... Eu morava de três quartos... Eu morava sozinha... Arrasava... Aí ficou todo mundo pobre... Se mudou todo mundo... Pelo apartamento de quarta sala... Minha mãe olha só... Vai embora desse país... Escolhe pra onde você quer... Aí meu irmão foi pra Europa... E eu vim pra... Morar na Havaí... A minha mãe... Ai uma filha indo pro centro da cultura... E a outra pra Lua... Porque ela achava que a Havaí... Era só aquela Big Island... Aí eu fui pra Havaí... Fiquei lá... Fui a Marradona... Não sei o que... Meu pai não... Você tem que vir morar aqui... Não, não, não... Ah, foi demais... Demais... Até meu pai descobriu... O que eu realmente tava fazendo... Na Havaí... Lá no Nova... Aí ele vai trabalhar... Ai, merda... Aí eu fui... E me mudei pra cá... Mas assim... Hoje, agora... Eu tô de saco cheio dos Estados Unidos... Então eu tô nesse exato momento... Que a gente tá conversando... Eu tô com caixa... Tô empacotando a minha casa toda... Tô, ó... Picando a minha mula... Botando 20 no viado... E ó... Fup! Você tá no Havaí ainda? Eu tô em Long Beach... Em Los Angeles... Não, Havaí durou pouco... Um ano meu pai pode voltar... Vou cortar a mesada... Volta... Que era UFC... Na época foi UFC 4... Aí ele tava com fila de espera... De 80 pessoas... Por cada aula... Era uma loucura... Pra ninguém... Pra treinar jiu-jitsu... Aí o meu trabalho era... Aí eu vim... Ele foi UFC 5... Ele disse... Vem aqui trabalhar no UFC... Ai, que saco... Eu tô muito bem aqui no Havaí... O quê? O UFC é aonde? Quero ver nada não... Aí fui UFC 5... Tava lá... Aí depois do UFC 5... Eu comecei a trabalhar na academia... E aí depois disso... O resto virou história... Aí eu fiquei sempre trabalhando com meu pai... Fazia aquelas paradas ali... Mas agora eu cheguei num nível... Que eu tô de saco cheio dos Estados Unidos... E resolvi que eu vou voltar pro Brasil... Aí eu vou voltar pro Brasil... A minha mãe... Hã? Tem que tentar um pouquinho aqui na Flórida... A vida na Flórida é bem parecida... Minha mãe... Minha mãe tá se mudando pra Flórida... Boca Raton... Minha amiga... Minha melhor amiga também... Minha melhor amiga tá assim... Eu vou comprar uma casa em Boca Raton... Você vai pra lá... Você fica lá falando... Oi? A gente vai ser vizinha... Eu moro em Parkland... Que é tipo... Bem pertinho de Boca Raton... É, então... Aí eu vou ficar indo e voltando... Mas a minha residência vai sendo... Eu preciso ir ficar lá na casa da tia Vera... Minha prima Flávia... Não sei se você conhece... Minha prima Flávia... Irmã do Renzo... Não, não... Caraca... Ela me bota em shape... Ela me dá uma... Ela fala assim... Olha... Vai perder peso... Eu vou te amarrar num tapete... Vou te dar suco verde... Você não vai comer mais nada... Tu vai perder peso... Porque eu chego aqui... Virou uma baleia... Uma prisão... Mas lá eu fico no shape... Fico bem... E eu preciso... O Brasil tem muita oportunidade agora... Eu sou uma ativista do cannabis... Então lá com o negócio de CBD... Tá começando a ter um movimento bem legal... E eu tô vendo milhões... Eu tô vendo milhões de oportunidades lá com isso... Eles cobram uma fortuna... Não sei se você sabe... Aqui é 10 dólares... Você compra um vidrinho... Lá eles cobram 2.500 reais... O mesmo vidrinho... Ah é... Com certeza... É um roubo... É... Então aí eu tô nesse movimento aí... Mas cara... Pô Tia... Agora... Foi um prazer ter você aqui hoje... Conversando com a gente um pouquinho... Foi demais... Muito obrigada... Por ter arrumado um espaçozinho aí... Pra poder... Sei que foi meio complicado... A gente sempre tá com aquela vida americana... Eu quero pedir desculpa a vocês aí... Não foi... É... Não foi mal... Não foi mal caráter não... Porque... Eu fiquei preso lá em Vegas... Cara... Dois dias... Era pra ter saído de Vegas no domingo... Cancelaram meu voo no domingo... E na segunda também... Consegui chegar em casa só terça-noite... Pois... É... Agora eu tô meio que... É... Playing catch-up... Tentando ajudar... O Rafa tá tão feliz agora... Você não tá entendendo... Ele deve tá lá... Cremando as caldas dele... Tão feliz que ele tá falando com você... Porra... Porra... Pera tempo aí... Chega aqui no... No sul da flora... Que... Posta aqui a academia... Tive aí duas semanas atrás... Cara... Eu encontrei o Moicano... Encontrei o Natan... O VV... Encontrei a galera toda aí... Pô... Tava lutando... Duas semanas atrás... Eu lutei no dia 26... Então... É... É... O Rafa tem um apartamento em Kissimmee... Não era isso que chama Kissimmee? É... É... Cartinho de Orlando... Então quando você quiser precisar ir pra Kissimmee... Você só avisa aí... Que eu mando o Rafa separar o apartamento... Você fica lá no apartamento dele... Ela faz um Airbnb com você... Vai... Você sabe... Não precisa pagar não... É... Pô... Lá que não... É... E quando você quiser ir pra Nova York... Você tem noção... Ele tem até aquelas negocinhas de salva-vida... Não é de salva-vida que tem? Ih... Na piscina? Na piscina? Não, porra... É o que que é que... Ah, não... Desculpa... É uma torre de margarita... Tá? Eu me confundi... Eu me confundi... Não é uma torre de piscina pra salva-vida... É uma torre pra fazer margarita... Você imagina, né? Quando você precisar ficar num lugar pra Nova York... Fica lá no Rafa também... Tá buje pra caramba, hein? Ah, é ela que tá falando... Não é nada disso... Não... A realidade é outra... Olha o estúdiozinho dele aí... Olha o estúdiozinho dele aí... A realidade é outra... Mostra aquele quarto lá de embrulhar presente pra ele... O estúdio tá maneiríssimo... Não tá? Isso aí é mó fera... Mó fera... As preocupações da vida dele é... Como é que eu vou buscar meu carro novo na outra cidade agora? Eu falo... Rafa, tô te preocupando... Ah, Rosi... Vai, papo furado do caramba... Vai, designa... É mentira? É... É total... Rafa, você tem coragem de falar um negócio desse, Rafael? É... Irmãozão, ó... A gente faz toda sexta-feira à noite... Dez da noite... Uma parada que chama Clube da Insônia... O Parrumpa vem direto... O VV, a molecada... Eu tento ter contato... Eu te mandei uma mensagem antes do... Uma hora que você estiver em Vegas, lá... Numa sexta-feira antes da luta, alguma coisa... Entra pra gente fazer umas resenhas... Vai ser massa... É tipo nove horas aqui, né? É... Não, eu tô em Nova York, é o mesmo horário... Ah... É nove horas... É dez da noite do Brasil, nove horas nosso aqui... Ah, demorou... Tá o mesmo horário aqui comigo mesmo... A gente vai falando e a gente combina, é massa... Se tiver de bobeira... Eu só durmo tarde pra caramba mesmo... E eu vou te dizer que meus fãs do show vão perceber, galera... Que eu não zoei... Nem fiz muita piada... Nem fiz nada errado com o Thiago... Porque eu não conheço ele direito... Mas daqui a pouco, naquela intimidade... Você vai ver... Não, mas... Obrigadão, cara... Por me receber... Por... Agradeço demais... E de novo, desculpa pela demora... Não foi... Nada que se desculpar... Jamais... Foi top demais... Foi bem legal... Vamos nessa, então... Um beijo, gente... Tchau... Obrigado, viu, Rose... Um beijo... Um beijo... Thiago Alves... Oso... Oso... Esse oso aí, Rafa... Porra, tem que encerrar com o oso, cara... Oso... Isso aí não existe... Isso aí não é nem do jiu-jitsu... Isso aí não existe... Isso aí nunca existiu antes... Alguém inventou esse oso aí... É pra tudo falar no oso... É pra tudo falar no oso...